Salve, salve galera, aqui é o professor Flávio, que satisfação, domingo à tarde fazendo um vídeo explicando a vocês o que está acontecendo, pessoal. Leste Europeu está em guerra, a Rússia invadiu a Ucrânia, vem comigo e nós vamos entender tudo. Quarta-feira, dia 24 de fevereiro, forças militares russas iniciaram uma ampla invasão à Ucrânia. O número de mortos desde que começou a invasão chegou a 198 mortos, incluindo crianças e muitos feridos. Mas pergunto a você, qual a origem desse conflito? O porquê hoje a Rússia fez isso? A Rússia está ainda fazendo isso. Para explicar, nós precisamos entender a história, voltar nas brumas do tempo e nas areias da história. Temos que voltar à época da Segunda Guerra, quando é feito um tratado de neutralidade e não agressão, também chamado Pacto Ribentrop-Molotov. A guerra estava para iniciar e a Alemanha faz um pacto de neutralidade e não agressão na data de 23 de agosto de 1939. Ok? Na época, a Rússia mais 14 repúblicas formavam a União Soviética. A União Soviética havia sido formada no ano de 1922 por 15 repúblicas, sendo Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldova, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Kazakistão, Kigistão, Uzbequistão, Tadzisquistão, Turcomenistão. Em 1941, violando o tratado Ribentrop-Molotov, a Alemanha dá início ao plano Barba Ruiva, o plano de invasão da União Soviética. Antes, fizeram-se o pacto, mas a Alemanha não respeitou. A União Soviética não esperava a campanha nazista em territórios soviéticos. A União Soviética teve as piores baixas da guerra, ok? E passa, então, a entrada lá dos aliados na luta contra as potências do eixo. Após a Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados, nós vamos ter uma nova ordem mundial. A Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha dividida em duas, e surge nesse período, nessa nova ordem mundial, uma bipolaridade. Os países antes que eram aliados, tornam-se inimigos. Por quê? Porque a Alemanha é dividida, a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental. Boa parte da Alemanha é território francês, inglês, americano. A porção oriental é território soviético. Nisso, nós vamos ver o surgimento da cortina de ferro. Como diria o Mr. Churchill, vejo, olhando para o mundo, vejo o surgimento de uma cortina de ferro. A divisão da Alemanha, ela aconteceu para quê? Para que não houvesse uma retaliação, já que a Segunda Guerra aconteceu 20 anos depois, após a Primeira Guerra, que foi iniciada pelo mesmo país, a Alemanha. A Alemanha é dividida, o lado oriental soviético, o lado ocidental, Estados Unidos, França e Inglaterra. O bloco aliado, o bloco ocidental, queria enviar comida, enviar alimentos para a Alemanha oriental. A União Soviética não aceitou. Nós vemos aqui nesse momento que antes aliados, agora tornam-se rivais. A União Soviética torna-se rival do mundo livre. Agora, Estados Unidos e União Soviética são inimigos declarados. Como diria a letra da música da banda Survivor, dois mundos colidem em nações rivais. É o Oeste versus o Leste. A Alemanha ocidental, o Oeste e o Europeu, foi votada ao bloco capitalista, sob a tutela dos Estados Unidos. Porém, a mesma União Soviética, que havia libertado territórios, lembrando, eu falei lá atrás, que a União Soviética venceu uma guerra. Sim, enquanto os aliados estão lá na praia da Normandia, dando tiro em direção aos alemães, que estavam atrás das linhas, os soviéticos estavam chegando em colônia na Alemanha. Então, os soviéticos foram realmente vitoriosos. Porém, esse momento que eles são aliados no início, agora tornam-se inimigos. Os países que a União Soviética ajudou a libertar do nazismo, dominou. Ela dominou os países que haviam libertado do nazismo e agora impõe a esses países o comunismo. E aí inicia a Guerra Fria. Países como a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, a Polônia, a região dos Balcães, Hungria, Leste Europeu. Todos voltados por livre e espontânea pressão para o bloco socialista, sobre a tutela, sobre o mando, sobre a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nos anos seguintes, nós vamos ter algumas mudanças importantes. A China inicia uma revolução. Mao Tse Tung inicia a Revolução Cultural Chinesa. E daí, China torna-se um país socialista. Logo depois, seguindo o exemplo da China, Coreia do Norte entra também na roda socialista, assim como Vietnã do Norte também. Já que na América Central, nos anos 50, vai ter uma revolução, nos anos 50 alguma coisa, um bando de revolucionários pegam um iate chamado Grana e chegam à ilha de Havana. Eu estou falando da Revolução Cubana, com Che Guevara, Fidel Castro e outros revolucionários. Fidel, torna-se líder de Cuba e Cuba entra para o socialismo. Aí você pode me perguntar, houveram conflitos abertos nesses dois períodos? Não. Foi uma guerra fria, uma guerra de intenções. Os únicos conflitos isolados que nós tivemos foi a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. A Guerra da Coreia foi de 1950 até 1953. A Guerra do Vietnã foi de 1964 até 1975. Não houve conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Mundo livre versus mundo socialista. Em 4 de abril de 1949, o Ocidente, o mundo livre, funda a organização do Tratado Atlântico-Norte, a famosa OTAN, uma aliança militar intergovernamental baseada no Tratado do Atlântico. Países do Hemisfério Norte, Estados Unidos, parte da Europa, entram, formam a OTAN, que seria a maior força de segurança caso o mundo entreste numa guerra. A União Soviética também responde da mesma forma, formando o Pacto de Varsóvia e a Cumecom. Nos anos 50, os soviéticos fazem uma coisa que realmente causou um burburinho. Eles plantaram na Ilha de Havana, em direção à Flórida, ogivas nucleares, mísseis de longo alcance. Os Estados Unidos fazem muitas missões de reconhecimento na Ilha de Havana, em Cuba, e um dos aviões fotografou as ogivas nucleares. Isso causou um estranhamento terrível. A União Soviética e os Estados Unidos quase entraram no conflito. Esse evento é chamado de a crise dos mísseis. Também conhecido como os 13 dias que abalaram o mundo. Muitas negociações entre Estados Unidos e União Soviética. Esse é o momento de quase entramos em uma guerra mundial. E por que é quase? Porque o mundo não está pronto para uma nova guerra. Porque essa nova guerra vai ser uma guerra nuclear. No final de tudo isso, a União Soviética deu aquela regada e retiraram as ogivas da Ilha de Havana. Qual o problema desses mísseis que estavam colados? Gente, Cuba é colado com a Flórida. E aquilo representava um risco. Após 13 dias de negociações, então a Rússia retira os mísseis. Bom, nessa época da Guerra Fria, nós vamos ter as agências de inteligência. A CIA, ou CIA, dos Estados Unidos, e a KGB da União Soviética. É na KGB que um jovem executivo da KGB aparece pela primeira vez. Seu nome é Vladimir Putin, protegido do ex-presidente da futura Rússia independente, Boris Yeltsin. Então é aqui que surge a figura obscura de Vladimir Putin. Bom, a Guerra Fria durou até 1990, quando o acordo, em 1990, o presidente George Bush, o pai, o sênior, não o júnior, se reúne com o Mikhail Gorbachev, na época secretário do Partido Comunista da União Soviética. Nesse tratado que é assinado, eles assinam o fim da corrida amamentista. Essa decisão do Mikhail Gorbachev faz ele ganhar o Prêmio Nobel da Paz. O fim da União Soviética acontece em 1991. Em dezembro de 1991, os 15 países da União Soviética, eles formam a comunidade de Estados Independentes. Mas como isso aconteceu? O fim da União Soviética resultou no enfraquecimento de um regime que durou aproximadamente 70 anos e foi forjado pela repressão e pela censura. A repressão cessou, levando a queda do mundo de Berlim no ano de 1989. Há exatamente meia hora, a Alemanha é uma só nação. Berlim, a capital da nova Alemanha unificada, está tomada pelo povo. Pelo menos um milhão de pessoas estão nas ruas e todos querem passar sob o portão de Brandemburgo para celebrar a unidade nacional. A meia-noite foi um delírio. Além do entusiasmo popular, todos os sinos da Alemanha começaram a tocar e os fogos de artifício coloriram a noite de lua cheia. Até agora, nenhum incidente mais grave foi relatado. Houve pequenos confrontos entre grupos de extrema esquerda e neonazistas. Mas as agressões foram somente verbais. Apesar da grande multidão e da enorme bebedeira de muitos, a comemoração está sendo pacífica. A nova Alemanha unificada é a menor da história em tamanho, mas é uma superpotência econômica. A economia mais poderosa da Europa e a terceira do mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do Japão. No discurso que fez hoje à noite pela TV para os alemães, o chanceler Helmut Kohl disse que essa Alemanha será diferente de todas as outras do passado e que será um país amante da liberdade e da paz. O mundo todo espera que assim seja. Pedro Bial, de Berlim, a capital da Alemanha unida, ao vivo para o Jornal Nacional. O fim da União Soviética, em dezembro de 1991, levou à formação do SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, e uma nova ordem mundial, uma redefinição na geopolítica europeia. Aí você pode me dizer, mas e aí, o que é tudo isso que você falou para você ter havido conflitos? Tudo. Se voltarmos mais ainda no tempo, vamos entender que no século XVII, grandes áreas que hoje conhecemos como Ucrânia, faziam parte do Império Russo. Após a Revolução Socialista de 1917 e o final da Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia tornou-se independente. Até que em 1922, a Ucrânia passa a ser membro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em julho de 1990, a Ucrânia declarou sua soberania. Foi um dos países que saíram da União Soviética. O parlamento ucraniano declarou a independência, aguardando o referendo em 1º de dezembro de 1991, que é finalmente aprovado com 90% dos votos. Assim, a Ucrânia adere a nova comunidade dos Estados Independentes, juntamente com a Rússia e a Bielorrússia. A partir de então, a Ucrânia voltou seus olhos para a Europa e seu interesse em ingressar na OTAN. A Rússia, recentemente, vai anexar a Crimeia a seu território. E as tensões entre esses dois Estados, ex-Estados Soviéticos, aumentaram em 2013 devido a um histórico acordo político e comercial com a União Europeia. Depois que o então presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych, cancelou as negociações, aparentemente sob pressão de Moscou, protestos violentos eclodiram em Kiev por semanas. Então, em março de 2014, a Rússia anexou a Crimeia, uma península autônoma no sul da Ucrânia, com forte lealdade russa. Sob o pretexto de que estavam defendendo seus interesses e dos cidadãos de língua russa. Tudo veio a piorar após a entrada da Ucrânia na OTAN, formando então 50 países-membros. Rússia se sentiu isolada. Vladimir Putin se sentiu ameaçado e isolado. Havia também um grande interesse no território da Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia só tem um mar. É um mar ártico lá no norte da Europa, que não é o parque do ano e está congelado. A Rússia tem interesse, tá? Tem interesse em ter um rápido acesso ao mar. E isso só é possível por causa do estreito de Bósforo, que liga a Ucrânia à Turquia e liga diretamente ao Mar Negro, que leva ao oceano. Infelizmente, são esses os motivos pelo qual chegamos a esse ponto. A Rússia, que já estava juntando, pelo que parece, a Rússia estava se preparando. Vladimir Putin, que está no poder desde 2000, pode ter ficado seis anos afastado, não sei. Mas há muito tempo que a Rússia tem esse problema com a Ucrânia. E agora, eles tomaram tanta raiva da Rússia, do idioma russo, que hoje eles têm uma campanha de limpeza. Limpeza da cultura russa dentro da cultura ucraniana. Então, hoje a Ucrânia se sente afetada por todo esse período em que não foi independente. A Ucrânia, hoje, está sofrendo com uma guerra sem precedente. E uma guerra que não sabemos o que vai acontecer. A OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, não entrar na guerra, ou só por enquanto oferecer armas, não temos uma guerra. Mas se a OTAN declarar a guerra, porque alguns países da OTAN já invocaram o artigo 4, que diz que qualquer país da OTAN que é retalhado, que sofre uma invasão, a OTAN deve ter uma atitude drástica. Agora, os países do mundo, a União Europeia, Inglaterra, França, Bélgica, estão condenando os ataques da Rússia e a Ucrânia. As pessoas estão morrendo. Ok? E agora, o que eles podem fazer? Sanções comerciais. Então, isso só vai afetar a Rússia a longo prazo. Muitos, muitos problemas vão causar a Rússia. Porém, Vladimir Putin não está nem aí. Tudo foi esquematizado. Isso tem a dizer. Nesse momento, temos que esperar, torcer, orar pela Ucrânia. Torcer que isso se resolva. E não que um conflito global tenha início. Porque, vamos lá, se tivermos um novo conflito, vai ser uma guerra nuclear. Isso pode causar a nossa extinção. Eu sou o professor Flávio. Muito obrigado pela sua atenção. E até nosso próximo vídeo. E até nosso próximo vídeo. Obrigado.